Fala galera nós estamos aqui agora é com esse produto aqui que é um multi-uso você pode ter na sua casa que eu uso aqui o veja mas tem de outras marcas e bom a gente vai passar aqui vamos esfregar aqui beleza no banco banco tá bem sujo bem cardido engordurado vocês vão ver aí é pelo tom que vai aparecer no pano né a gente usou basicamente aqui né o veja né mas claro que esse pano aqui ele tá encharcado com água né então a gente tem um balde que a gente fez um enxágue do pano aí e vocês podem ver aí que funciona bem né tira bastante a sujeira né a medida que vai esfregando vai passando pano vai enxaguando o banco ele vai ficando limpo e ele vai ficando fosco né como você pode ver aí eu vou lá tá bem fosco você vê que tá bem já no tom do couro mesmo original né e você vê que o pano ele vai saindo mais limpo né eu também usei também uma coisa bacana também você usar a escova de dente né você passa a escova de dente na costura do banco para você também limpar as costuras né eu passo um pouquinho de veja ali a escova ali molhado você vai esfregando as costuras e da mesma forma que limpa o couro você pode limpar as costuras também né porque as costuras é uma coisa um pouco mais complicada de limpar mas tem que ter paciência pessoal aqui eu tô acelerando mais o vídeo é para o vídeo não ficar tão longo né mas aqui é um exercício de paciência que é esfregando enxaguando pano esfregando enxaguando pano até que o banco fique limpo e como é que a gente sabe que o banco vai ficando limpo é você enxagou no pano ele começa a não sujar mais né esfregando e não suja mais o banco então passamos aqui eu deixei virar para outro dia pessoal para mostrar para vocês aqui durante o dia porque já estava escurecendo para você ver mais ou menos a textura do banco aqui o sol tá batendo um pouco mais mas quando você olhe em curso ver que tá bem mais limpo tá bem limpo aqui já é o banco do passageiro sujo né para vocês comparar aí você viu como como sujo limpo tem diferença pessoal olha só limpo 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 banco né né e enfim e você vê que não é o outro aqui já né tá bem sujo então a gente vai limpar ele também é limpamos o banco do passageiro os bancos traseiros também né e ficou bem limpo agora a parte da hidratação pessoal tô usando aqui um esse creme aqui chama Nivea milk né esse azulzinho aqui eu testei outros né alguns tempos atrás em outros carros mas o único que presta mesmo pessoal que hidrata legal e não de não fica muito engordurado é esse Nivea milk né então você vê que ele já hidrata né ele hidrata bem né que eu fiz várias aplicações aqui deixa secar um pouco e tal você vai esfregando e tudo mais e ele hidrata bem mas isso para você fazer isso o banco tem que tá muito limpo porque senão não funciona bem né senão ele você jogar um hidratante em cima do banco sujo vai só em porcalhar vai ficar ali pior do que tava né escorregadio aqui passa um tempo ele vai ficando brilhoso mas depois ele vai voltando a ficar fosquinho de novo né mais hidratado né e aqui é o painel nós hidratamos também o painel é muito bom você vê que tá bem próximo aí você vê que tá dá uma hidratada legal também né o painel o painel do Fox ele é meu né então a textura mais emborrachada tanto nas portas também então vale a pena você hidratar então tá hidratadinho bacana então é isso aí pessoal se inscreva no canal e ative as notificações um abraço e aí e aí e aí e aí e aí